Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KFARGODU, sejam bem-vindos a mais um Desembalamento, uma unboxing, né? Ou unboxing, né? Retireiro da caixa aqui, mais uma entrega aí feita pela Netshuiz, vai ser a bola da Pênalti, Ultra Fusion S11 7 de Society, né? Ou o famoso terrão, tá? Bom galera, eu vou abrir ela aqui, né? Aqui tem a nota fiscal, né? Ela vem em caixa, uma caixa bem grande, assim eu espero, né? Vai que tem um tijolo aqui dentro, aí não sei, né? Aí fodeu tudo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a bola da Pênalti, ela é ideal para campo sintético, né? Esse tipo de modelo. Outra coisa também que é interessante sobre essa questão da bola, da Pênalti, né? É que ela é feita em PVC, ou seja, ela tem uma resistência um pouco melhor do que a bola de propileiro, né? Ela é tão macia quanto, né? Aqui tem o lacre, vocês podem ver que eu tô abrindo o lacre aqui dela agora. Ao redor aqui da caixa também, ó, tem outro lacre aqui, né? Feita com uma etiqueta da própria Netshuiz, certo? Para reforço da caixa e tudo mais, né? E ela tem aquele kick-off, tá? Então isso é bem interessante. O peso da bola, geralmente, é 420 gramas a 450, certo? Vamos ver, vamos ver. Ó, ela vem embaladinha, ó. Que? Que chique, cara. Sempre quis ter uma bola dessa. Também tem... aqui um... um negócio como se fosse uma... uma nota fiscal, né? Tem a descrição do produto aqui, ó, me informa, né? O nome completo, né? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Bola de futebol, pênalti, S11, R3, Ultra Fusion, 7T Society. Pra quem não sabe, cara... ó, ela vem até num saco plástico aqui, mas esse saco plástico tá meio furado, né? Tá meio rasgado, não sei porquê. De má qualidade. É, ele tá meio remendado aqui, mas não fechou. Mas enfim, cara. Bola nova, tem um cheirinho novo, né? Ela não veio totalmente cheia. Parece bem macia, ó. Ela não tá cheia. Tamanho padrão, né? Pra campo de... de Society, certo? Geralmente no site, cara, você encontra ela assim, né? Você encontra essa... essa foto assim. Você encontra essa fotografia dela aqui, ó. Vou tentar colocar na câmera aqui, né? Você encontra geralmente uma foto dela assim, ó. Aí você encontra outra foto que ela tá assim, né? Tem esse globo assim. Porque tem alguns sites que mostram essa parte do logo. Aí você imagina assim, poxa, é... a bola é em PU, né? Não é a kick-off. Mas ela é assim, tá? Então ela tem na cor laranja também, se eu não me engano. E na cor amarela e preta, tá? Ela é feita em Thermotec, ou seja, ela não tem costura. Isso é muito bom e ideal para pessoas que geralmente, ou para os times que estão jogando aí em gramado... É... que tem muita chuva, né? Em cancha de Society aberta. Ou até mesmo, é... em campo de grama natural, só que é do tamanho... é... de... suíço, né? Que eles geralmente chamam, tá? Mas essa daqui realmente é para a Society, é para a grama sintética, ou no caso, o terrão, né? O kick dela é bem reduzido, tá? Aqui eu não sei se eu vou conseguir soltar no chão, para mostrar para vocês. Mas assim, como que você sabe se uma bola está cheia? Você coloca ela numa certa altura e ela tem que quicar e subir a metade dessa altura. Essa daqui, como ela é melhor e ela tem que quicar menos, é como se ela fosse uma bola... é... de futsal, só que no tamanho de uma bola de campo, tá? Comparado com uma bola de campo, o tipo de material utilizado para ela ter um menor kick é, se eu não me engano, a... a espessura, tá? Comparado com uma bola que se joga em campo, né? Por isso que geralmente essa daqui ela pinga menos, né? O kick dela é bem menor, tá? Bom, é... com referência à questão também do miolo aqui, né? Ele é um miolo em silicone, ele não é borracha, ele já vem autolubrificado e ele não desgasta com o tempo sendo silicone. Isso é muito bom. E ele é de fácil remoção também, você consegue ver vídeos tutoriais na internet aí como remover o bico, né? Da bola e tal, para você fazer essa manutenção, essa troca. Só que esse bico aqui, cara, segundo o pessoal da Penalty mesmo, essa válvula, né? Que eles chamam assim, é... Ela não precisa ser trocada pelo menos por uns 10 anos, né? Porque o que que acontece? As bolas, geralmente de 30 reais, de 20 reais, elas têm um bico de borracha, tá? O miolo de borracha. E esse miolo de borracha com o tempo, com o passar dos anos, até porque pega chuva e tal, a borracha ela tem a tendência de ressecar, né? Então, o que que você faz para não vazar no bico da bola de borracha? Eu geralmente colocava sabão em pedra. É verdade, sabão em pedra. Colocava lá, pegava um pedaço de sabão, amolecia o sabonete de banho mesmo, colocava no bico e introduzindo no bico ali, e já era. Colocava, pegava um pedaço de palito de fosso e, cara, tentava deixar o máximo possível, aí o ar não conseguia sair da bola, né? Isso era bem interessante. Na época que eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos, né? Isso é bem bacana. Outra situação também que dá para perceber quando você coloca a amolela, que assim, ela parece ser lisa, né? Mas ela tem pequenas microfissuras que lembram muito... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês na câmera, eu acho que não sei se vai dar aqui. Porque assim, ela é lisa, mas vocês conseguem ver que tem essas microfissuras aqui, né? Que parece muito com relação a ter, assim, da chuteira, tá? Então, provavelmente isso daqui vai ajudar muito no chute, certo? Para poder bater bola com efeito e tudo mais. Por conta dessas... não sei se eu posso chamar que isso são escamas, né? Mas são texturas, tá? São texturas que tem na bola que vão ajudar bastante. Eu chamo esse modelo de bola aqui de 6 gomos porque eu considero um gomo, né? 2, 3, 4, 5, 6, certo? Acho que eu contei certo, né? Aqui seria considerado 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Mas é uma bola de 12 gomos, tá? Existem realmente bolas que não tem esse corte aqui, né? Que aqui é a parte inteira, como é uma bola da... Que eu já vi aí, uma bola da própria Topper. Olhando um pouco aqui, ela não tem... Ela tem só um pequeno deslize aqui, ó. Que não colou. Ou seja, já encontramos aqui um defeito aqui, ó. Nessa parte. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Cara, eu para achar defeito em coisa que vem da internet é sensacional, né? Aqui assim, ó. Acho que agora vocês estão vendo, né? Tem um pequeno buraquinho aqui, ó. Já vou negativar, né? Mas acredito que nada que estoure ela, né? Mas se isso daqui molhar, cara, realmente... Vai pegar água aqui e é um defeito de fabricação. Não vou ficar mexendo, ó. Aqui também tem pequenos detalhes, certo? Que dá para você notar, sim, porque ela é colada, né? Então acredito aí que vai durar um ano, mais ou menos, né? Você pensa assim, ah, por que que não pegou uma bola costurada, né? Vamos ver se eu acho outra falha aqui. Primeiro eu peguei por questão dela ser... Ó, achei outra questão aqui também, ó. Que ficou mal colado, né? Aqui também, ó. Né? Então eu estou mostrando para vocês aí, cara, como que é de verdade, certo? Eu vou deixar as especificações da bola na descrição do vídeo também. E fazer o que, né, pessoal? Paciência, né? Paciência. Até acredito que se vocês comprarem outras bolas costuradas também, elas vão ter isso, cara. Eu só espero que o desgaste dela seja bem interessante. Porque, cara, elas tendo esses furos e eu não vou jogar com ela no molhado, né? Mas isso daqui futuramente, né, pode acabar prejudicando nessas questões aqui, ó. Eu vou experimentar ela no jogo ainda, ó. Aqui, ó, também, ó. Por mais que seja feito na base do aquecimento, ainda faltou um pouquinho de cola aqui nesses cantos aqui, ó. Nada que futuramente uma costura aí, ó. O que me indaga é esse total aqui, né? Eu não gostei muito disso. Mas, né, aqui pode pegar uma pedra, pode pegar uma quina, né, de cimento, dependendo do chutão, né? E pode simplesmente causar a abertura desse gomo aqui, cara, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar depois com uma caneta, fica próximo aqui do kick-off, né? Aqui fica o kick-off e aqui fica o defeito. Então, é nessa parte aqui, né? Certo? Então, eu vou chegar e vou comentar. Bom, geralmente o pessoal pergunta também, outra coisa é, até quanto que eu vou encher a bola, né? E qual bomba utilizar? Bom, galera, geralmente você pode comprar uma bomba aí por, sei lá, 10 reais. Existem de vários fatores, né? Essa aqui é uma bomba antiga. Não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar aí, ó. Essa aqui é uma bomba antiga, tá? Posso até desmontar ela, ó. Ela tem uma espécie de um couro aqui, né? Mas ela é bem simples. Passei um WD-40 porque, cara, essa bomba aqui, velho, já tem uns 15 anos que ela tá guardada. E aqui tá o bico dela. Aqui estourou essa parte. Na época eu coloquei fita adesiva pra não sair o ar, porque rompeu essa parte aqui. Mas a agulha, cara, tá inteira. Então, é só eu rosquear aqui, né? E vamos ver se ela pega a pressão do ar aqui. Ó. É isso que ela tem que fazer, né? Bom. Vou dar uma enchida nela aqui, porque o pessoal fala, ah, mas como que eu sei se tá bom ou não? Bom, geralmente, galera, você não vai mais conseguir encher. Ah, é ideal deixar a bola parecendo um coco? Não, não é ideal, tá? Por quê? Porque quem usa bola, geralmente, enchida pra questão de coco, cara, geralmente é... É, ficou meio ruim encher assim, então eu vou encher aqui segurando o pé mesmo, né? Geralmente, se você deixar ela meio coco, o pessoal não vai conseguir cabecear, ela vai ficar muito dura. Só que assim, os profissionais geralmente usam de 9 a 6, só que depende muito da bola, né? Ah, mas como que eu sei se vai tá bem cheia ou não? Bom, você primeiro vai sentir que ela não vai dar mais pressão, ela vai ficar muito, muito cheia, certo? E você não tem uma agulha pra medir, né? Você vai ter que ir medindo no kick da bola, que nem eu expliquei pra vocês, tá? Ou simplesmente testando ela, dando, tipo, levanta e tenta dar uma cabeçada nela. Se você sentir que ela ficou um coco pra cabecear, se ela não tá muito macia, Aí você pode ir murchando ela mais um pouco, né? Eu sinto que mesmo cheia, ela não tem peso, ela parece uma bola muito leve. Eu vou encher ela mais um pouco aqui. Eu tenho uma outra bomba ali. E tem um momento que a própria pressão da bomba, você não consegue mais colocar ar. Mas não é esse momento. Só que assim, manualmente falando, tipo, humanamente, se você não usar um compressor, uma máquina, Eu não recomendo isso também. Não usem compressor, usem bomba manual, certo? Nem aquela bomba de pé, cara, que chega uma hora que você não consegue mais encher a bola. E até o próprio bico acaba saindo sozinho, porque tem muita pressão dentro da bola. Certo? Aí calibrar a bola é algo que realmente, se você não tiver um equipamento com uma agulha, Mas é menos necessário. É só você ir enchendo. E vai chegar o momento. Cara, tá bem... Tá muito leve. É uma bola muito leve. Agora tá bem cheia, ó. Ela já não se aperta. Parece bem macia também. Outra coisa, se ela ficar um coco no seu pé, né? Ela aqui que é normal. Vamos até ver o kick aqui, ó. Bom, tá bem tranquilo. Ó. Posição da minha cabeça aqui, ó. Ela tá subindo a metade. Então pra mim tá boa aqui de ar. Certo? Cara, ela é muito macia. Nossa, ela literalmente morre no pé, velho. Sério mesmo. Muito interessante. E outra, ela não tá dura. Ela parece bem macia pra dar a cabeçada. Vamos ver onde é que era o defeito aqui, ó. Fiquei cansado de encher a bola, velho. Caramba. E que eu tava em repouso, né? Com o corpo ali. Bom, não dá mais pra ver os defeitos, cara. Ué, perdi o defeito. Era próximo do bico, né? Do lado direito. Ah, aqui, ó. Achei, ó. Achei, achei. É, ele não vai ficar muito discriminado. Cara, a não ser que seja muito azarado, cara, de entrar aqui alguma coisa. Mas é algo que talvez levar no sapateiro funcione. Se começar a abrir aqui, vou ter que reclamar da qualidade. E fica aqui minha prova, que existia um defeito. Deixa eu colocar aqui e regular. Ó, nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vocês podem ver que ficou aberto. Bom. Bom, pessoal. Acho que era isso o vídeo. Ela é uma bola bem macia. Cara, é muito macia, velho. Sério. Muito macia. Vamos ver quantas vezes elas quicam. Ela quica, né? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, quicou, tipo, cinco vezes. De volta. Isso porque aqui é piso de madeira, tá? Lá no sintético e no terrão, geralmente tem areia, né? E grama sintético, então, aqui é liso, cara. Um, dois, três. Cara, quicou. Muito bom isso, ó. Um, dois, três, quatro. Tipo, ela morre... Ela literalmente para de quicar com quatro, cinco. Sabe? Tipo, do quatro pro cinco, assim, pro seis. E ela já tá muito próxima do chão. Então, tipo, o chão tá aqui. Ela faz assim, ó. Quatro, cinco, seis, bá, bá. Entendeu? Muito boa, cara. Pra dominar ela, ó. Ela morre no pé, velho. Literalmente. É que eu tô tirando o pé, né? Só que, tipo, ela não... Ela pula no pé. Vamos jogar aqui mais alto. E ela não foge pro nenhum lado. Ela só morre no pé aqui e já era, ó. Eu tenho que treinar mais meu domínio. Aqui descalço. Ela parece bem lisa também. Vamos fazer umas embaixadinhas aqui. Vixi, eu tô mal do embaixadinha, hein? Eu vou tentar aqui. Quatro, cinco... Ih! Já me perdi. Fiz quatro, mais ou menos, hein? É que meu negócio não é fazer embaixadinha, cara. É fazer gol. Ó! Mito! Um, dois, três... Bom, enfim. O vídeo era esse. Tirando... Tirando... Tirando esses pequenos problemas... Esses pequenos defeitos. É uma bola leve. Macia. E... E, cara, tipo, ela não é dura, cara. Ó! Sério mesmo, cara, ó! Acho que é isso, galera. Até o próximo vídeo. E fui! Tá aí. Soccer, kick-off. Apesar dos detalhes ali, se jogar na chuva com ela, infelizmente, ela vai infiltrar água por... Esses dois buraquinhos. Essas pequenas falhas aqui. Não gosto de pegar coisa falhada, cara. Mas acho que comprar pela internet é isso, entendeu? Infelizmente. Bom, até o próximo. E fui! Muito legal, hein? Cara, ela é muito leve. Eu só espero que ela não... Não suba, né? Cara, ela morre no pé, literalmente, cara. Eu acho que pra chutar ela, não... Não sei. Tô tentando fazer mais de três embaixadinhas, mas eu sou muito ruim. Olha, eu tô com medo de quebrar alguma coisa aqui em casa. A bola não sobe, cara. Um, dois, três... Sério, a bola não sobe. A bola, ela não sobe, cara. Ela fica muito pra baixo. Eu tô muito ruim mesmo. Vamos ver. Um... É, não dá, desisto. Pouco espaço aqui, eu tenho medo de dar um bicudão aqui. Enfim. Tá aí. Ultrafuse, o SolSight, pênalti. É isso. E foi! E foi! E foi! E foi! Obrigado.